O ditador venezuelano Nicolás Maduro, que está em território brasileiro, é procurado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde 2020. O valor da recompensa é de 15 milhões de dólares. A acusação contra Maduro e outras autoridades alega que eles conspiram com o grupo guerrilheiro colombiano Farc. A parceria narcoterrorista prevê o apoio da ditadura comandada por Maduro para enviar toneladas de drogas para os Estados Unidos e outros países em troca de armas e outros suprimentos com o objetivo de incentivar o terrorismo na Venezuela. Hoje, a embaixadora dos Estados Unidos recebeu e-mails de deputados que a informaram sobre a presença de Nicolás Maduro no Brasil. Eles pediram a captura do ditador. Hoje, ao lado de Maduro, Lula falou em parceria para combater o narcotráfico. Eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial, ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, constituindo parceria, entre as nossas universidades. portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas forças armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combate o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Ana, é muita hipocrisia esse mais um trecho do discurso de Lula hoje, né? É inacreditável, olha, eu recomendo a nossa audiência, para quem não viu o discurso todo, toma um antiácido e vai assistir, vai assistir porque eu acho que não existe um ser humano tão hipócrita, mais hipócrita do que o Lula. Lula, é tanta mentira, sem... e numa desenvoltura ali absurda, né? Como se ele estivesse falando com o presidente de uma nação livre, né? A acusação lá, a recompensa que você estava falando, Paula, ela na verdade aconteceu uma denúncia em 2020, né? Pelo então Departamento de Justiça americano do Bill Barr, dizendo que o Maduro havia autorizado a Venezuela havia enviado aos Estados Unidos de 200 a 250 toneladas de cocaína para o país, né? E um ponto interessante nos quatro anos da administração de Donald Trump, quatro anos de muita polarização, né? Democratas e republicanos se pegando diariamente, brigando diariamente, absolutamente todas as plataformas, um ponto de convergência foi exatamente sobre a Venezuela. Num discurso em 2019, se eu não me engano, sobre o Estado da União de Donald Trump, aquele famoso discurso, quando a Nancy Pelosi rasgou ali, né? O discurso, ela que era líder da Câmara dos Deputados, ela rasgou, aquela cena ficou famosa. Naquele discurso, houve um momento de aplauso absolutamente entre todos, democratas e republicanos, ali no Senado americano. Foi quando Donald Trump disse que estava ali presente Juan Guaidó, e que para os Estados Unidos, Juan Guaidó era o presidente da Venezuela, e não o ditador Nicolás Maduro. E ali houve um sonoro aplauso, todos se levantaram, a câmera filmou, né? Juan Guaidó e todos, democratas, republicanos, independentes, mostraram a ojeriza que os americanos têm pelo ditador Nicolás Maduro. Só que agora, Paula, Joe Biden está numa situação complicada, porque quando ele entrou no governo, ele amarrou a independência energética que Donald Trump deixou para os americanos em termos de exploração de petróleo nos Estados Unidos. Joe Biden se ajoelhou aí aos ecoterroristas e fechou muitas torneiras petrolíferas, os Estados Unidos, que estavam exportando petróleo, e dessa maneira a produção caiu, os Estados Unidos passaram de exportador de petróleo para importador novamente, e tiveram que pedir ajuda à Venezuela. Então agora fica uma situação complicada, principalmente porque existe também já uma triangulação entre Venezuela, Rússia e Irã, que os americanos não gostam, e só para a gente recordar, navios iranianos se atracaram no porto do Rio de Janeiro, navios que são sancionados pelo governo americano, e isso também acendeu um alerta aqui no Senado do país. O regime de Maduro também é acusado de tortura pela imprensa internacional. O jornal espanhol El Mundo diz que o suposto suicídio de um alto funcionário do serviço bolivariano de inteligência teria sido uma morte por tortura. E aí eu peço licença aqui até para traduzir um trecho dessa reportagem que saiu no mês de abril no jornal El Mundo, em que o Tribunal Penal Internacional publicou testemunho de mais de 8 mil vítimas venezuelanas, mais de 630 famílias que participam de uma investigação contra o chavismo na Venezuela. Aspas, tá? Um relato, assim, que resume mesmo o horror contra detidos e perseguidos na Venezuela. Ataram os pés e mãos, o amarraram em um carro do SEBIN, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, a Polícia Política do Chavismo, e o arrastaram por mais de um quilômetro pelas ruas antes de levá-lo a um centro de reclusão, onde foi torturado por 24 dias. As torturas eram macabras. Arrancaram as unhas dos pés e das mãos com pinças, o asfixiaram, cobrindo a cabeça com bolsas de plástico que continham inseticida, causando danos aos pulmões. Aplicaram descargas elétricas nas genitálias e nas partes íntimas, golpearam com toalha molhada, obrigavam a banhar-se todas as horas com urina e excrementos. É um relato chocante que foi publicado no jornal espanhol El Mundo. Silvio? Será que não é uma narrativa, como disse o Lula? Apenas uma narrativa? Pois é, os cadáveres não são narrativa. Estão lá. Paula, veja, e sabe o que também chama a atenção? A forma como a boa parte, quase a totalidade, da velha mídia está escondendo a passagem do Nicolás Maduro pelo Brasil. Se você navegar por alguns portais por aí, alguns jornais, ou algumas emissoras de televisão, você encontra todo tipo de reportagem sobre comportamento, restituição ou prazo para declarar imposto de renda, animais ameaçados de extinção. Uma delas estava falando sobre a onça pintada no Paraná. Hoje, estão escondendo a passagem de um ditador sanguinário, de um regime cruel pelo Brasil. Na Venezuela, não tem imprensa contra o governo, a imprensa é a favor do governo. Os opositores vão para a cadeia, vide. A Ana citou, por exemplo, o Juan Guaidó, que não foi preso, mas tem Henrique Capriles, tem uma série de outros políticos que ousaram se opor ao chavismo, no caso, com o Nicolás Maduro, mas já era assim porque ele é o herdeiro, o sucessor do Chávez. As eleições são fraudadas, são roubadas as eleições na Venezuela. A justiça é amiga, o Congresso é inerte. Bom, qualquer semelhança, ainda bem que a economia brasileira vai bem. A economia brasileira não está em ruína como a da Venezuela. E o Lula falou o quê? Não apenas parcerias comerciais. Como é que não tem parceria alguma com a Venezuela? Eles têm que devolver 1,2 bilhão de dólares que eles pegaram do BNDES e não devolveram. Agora, como bem lembrou o Paulo, o Congresso talvez esteja de olho no dinheiro do BNDES, então ele disse que vai emprestar dinheiro dos BRICS, porque uma parte, um quinto é do Brasil. O Brasil teria direito a esse dinheiro e porque ele colocou a companhia Dilma Rousseff lá. Então não tem nada de parceria comercial. Tem que devolver o dinheiro que eles deram calote. Segundo, ele fala em parceria cultural. Que cultural? Que parceria cultural com a Venezuela? Não é um país livre, não é uma democracia, é um país onde tem censura, um país com repressão, o exército está nas ruas, é proibido se manifestar. Aliás, no final do ano, o presente do Nicolás Maduro para as crianças, e olha que hoje, no continente da América, americano, a Venezuela é uma referência em fome, em miséria. E ele entregou 12 milhões de bonecos do Super Bicote, que ele mandou fazer. A semelhança dele, um bonequinho, entregou para as crianças. Olha a parceria cultural. Já imaginou se a ideia pega? Boneco do Lula? Da Janja? Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Oropronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo, por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho, e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor, é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Oropronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Oropronobis da Vita e Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Oropronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas, para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.